Depois eu fiz pro Sádica, que foi que eu contracenei com a Babalu. Ainda em 2007, você gravou um filme que causou uma polêmica louca, né? O Sádica, que você fez com o Tami e com a Júlia. Não, a Júlia, ela fez primeiro comigo, no Garota da Web. E depois eu fiz pro Sádica, que foi que eu contracenei com a Babalu. Ah, com a Babalu. E por que que deu essa polêmica toda na época? Você lembra? Qual polêmica que deu? Por causa que a Tami tava dirigindo. E a polêmica foi porque a Júlia Paz tinha feito comigo a cena comigo, no meu filme. Ah, entendi. Isso que deu mais o bom. E ganhou um puta destaque, né? Foi muito bom. E esse filme, óbvio, ainda em 2007, ainda era na época do DVD. Sim. Nesse você já tinha participação ou não? Participação nas vendagens? Ou também era fixo? Não, era fixo. Era fixo. Mas a polêmica foi pro público ou ficou nos bastidores do pornô? Não, foi pro público. É tipo um cancelar uma tretona. Primeiro cancelamento, assim, da história. Não, ninguém cancelou nada. Ninguém foi cancelado? Foi pra frente mesmo, foi pra cima. Só deu burburinho, né? Um burburinho pesado. Muito bom, muito bom. Aliás, falando nos DVDs, meu pai tinha um DVD da Bruna. Não tinha. Esse garota da WebSex. Olha aí, ó. Meu pai te deu dinheiro. Não, agora nem sei se meu pai tem. Mas meu pai tinha, eu achei nas coisas do meu pai. Você já disse, pô, vou pegar uma meia de futebol. O que que é isso, pai? Dá menos. Papai, beleza? Papai tinha uma bela coleção. Maravilhoso, mano. E meu pai, ó. E não tinha dinheiro, não dava cinco reais pra não tomar um sorvete. Não dava pra comprar um DVD. Mas era um DVD falsificado? Olha aí, porque não trouxe. Eu tô gravando ele. Olha aí, ó. Você viu, pai? Eu não dou as voltas, né? Olha aí. Mas, Chachá, era os DVD piratão? Não, origininha. Original? Original. Eu acho que nem tinha tanto piratão naquela época, né? Tinha. Rolou muito piratão aí? Depois, sim. Depois, acho que no terceiro filme, né? Já rolou a pirataria aí. Ia nos camelôs bombando. Sim.